O pé na canhota, cortou pra meia, voltou, voltou com o Tinga, Tinga caprichou, tentou cruzamento, volta por que tiro? Levantou na grande área, Zé Welles, soltou com o de cabeça! Que maravilha! Gol do Fortaleza do Tricolor de Ação! Gol do Tricolor de Ação! Que além de viver um grande momento, pisa na área, chega com qualidade ao ataque e confere pro Tricolor de Ação do PC! Valeu, Zé Welles! Pênalti pro Lion, vai Lucero, perna à direita, bateu, bateu, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol! Gol do Tricolor! O Tricolor Cearense do Fortaleza do Lion do El Gato! E esse El Gato faz, é tempo que já virou, foi um leão, um leão bravo, feroz, implacável, inapenável, mandando a bola do fundo do gol! Mais uma vez na temporada! O Amar de Lucero, ampliando a vantagem do Morumbi! O Fortaleza faz 2x0 em cobrança de penalidade! É o Fortaleza encostando na zona de pré-libertadores da América! É o Fortaleza! Se impondo mais uma vez na elite do futebol brasileiro! Dentro da casa deles!